Ele fala assim, eu sou conquistor, mas eu não canto. Eu posso participar? O compositor não necessariamente precisa cantar. Ele pode propor um projeto das músicas dele, seja gravação, seja show, mas que outras pessoas vão cantar. Ele vai ter dez músicas gravadas com um cantor só que vai receber o cachê para cantar? Ah, ele vai ter dez músicas gravadas com dez artistas convidados para o projeto? Cada artista vai cantar uma música? Tudo isso pode. Então, o compositor que me perguntou isso, sim, você como compositor pode propor um projeto e não necessariamente tem que ser você cantando. Podem ser outros cantores e você pode solicitar, sim, através de um projeto bem elaborado, um apoio cultural, seja via Aldir Blanc, a Paulo Gustavo, nas cidades que teve verba remanescente, seja nas leis estaduais, na federal. Você pode, sim, pode e deve.